O amor que eu tenho Para onde quer que eu vá Você pode acreditar É maior É divino, transparente e fiel É mais lindo que o azul do céu O amor eterno vence toda dor Não tem limites Basta acreditar O amor eterno é forte e é maior Sim, ele é maior Não tem barreiras Para você sonhar Não tem limites Basta acreditar O amor que eu levo Para onde quer que eu vá Você pode acreditar É maior É divino, transparente e fiel É mais lindo que o azul do céu O amor eterno vence toda dor Não tem limites Basta acreditar Basta acreditar O amor eterno é forte e é maior Sim, ele é maior Não tem barreiras Para você sonhar Para você sonhar Não tem limites Basta acreditar Basta acreditar Basta acreditar O amor eterno é forte O amor eterno é forte e é maior O amor eterno é forte e é maior Sim, ele é maior Não tem barreiras Para você sonhar Não tem limites Basta acreditar Acreditar